Hoje eu quero ajudar o meu irmão a zerar o Minecraft, só que ele nem sabe que eu vou virar um rato. Será que ele tem medo de rato? Ainda mais aqui no Minecraft. Delatinho, Delatinho, hoje vamos jogar Minecraft juntos. Ah, Karny, você sabe que eu nem gosto de jogar Minecraft com você, você não sabe fazer nada. Como assim, Delatinho? A gente adora jogar Minecraft juntos. Ah, eu não gosto mais não, porque você é muito noob. Toda hora você mora, tem que ficar salvando você, eu vou embora. Delatinho, vem cá, vamos zerar o Minecraft juntos, jogar, fazer nossa casinha. Eu não quero, o máximo que eu quero fazer com você é isso aqui, ó. Ai, para com isso. Por que você está fazendo isso comigo, Delatinho? Volta aqui. Eu vou embora, eu vou sair do mapa. Ah, o Delatinho não quis jogar comigo. Eu acho que eu vou ter que jogar sozinho mesmo. Ele falou que eu sou muito ruim, cara, mas eu não sou ruim. Eu queria ter um amiguinho para jogar Minecraft comigo, então eu vou começar a catar a madeira aqui mesmo. Agora eu vou dar aquele comando de fingir que eu estou saindo do Minecraft. Aí, ó, o Delatinho até saiu do mapa. Ah, ele realmente não gosta mais de jogar Minecraft comigo. Agora eu preciso me camuflar e eu vou ser um rato. Então eu só vim aqui e virar um rato. Olha isso, que bonitinho. Eita, corucuvi. Eu só tenho quatro corações. Ah, mas eu sou um rato, eu posso ficar no criativo. E agora eu vou tentar ajudar o Carninhos a zerar o Minecraft. E essa vai ser a minha trollagem. E eu adoro jogar com o Carninhos. Eu só falei aquilo lá para ver como que ele ia ficar. Mas agora eu quero ajudar ele a zerar o Minecraft. E ele já está aqui na frente. Eu vou ficar aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter medo de rato. Tá, acho que já peguei bastante madeira. O que é isso? Um rato! Um rato, sai correndo! Ai, meu Deus do céu, que rato nojento! O Carninhos tem medo de rato! Ele está com a vantagem de mim! Sai daqui, rato! Eu não faço mal, Carninhos. Não precisa ter medo. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Meu Deus! O tamanho dessa ratazana deve ser fedida. Deve comer muita porcaria por aí. Aí, foi embora, foi embora. Carninhos tem medo de rato? Desse jeito não vai dar para mim zoar ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha uma ideia. E eu vou dar comida para o Carninhos. Ah, mas ele vai ver que a comida de rato ele não vai querer comer. Deixa eu ver o que eu posso dar. Eu já sei! Eu vou dar um machado de diamante. Porque aí ele vai poder catar madeira muito mais fácil. Vamos ver. Ah, eu preciso fazer minhas ferramentas logo para poder minerar. Eu quero muito zerar o Minecraft. Ah, tem vaca aqui. Eu preciso pegar comida. Vaquinha, desculpa. Desculpa, vaquinha. Ai, aquele rato está aqui de novo. Sai para lá, rato nojento! Tá, agora eu vou chegar perto do Carninhos e eu vou dropar aqui o machado de diamante. Toma aí, Carninhos. É seu! Sai para lá, rato! O que é isso? Um machado de diamante? O rato! O rato me deu um machado de diamante! Como assim? Eu acho que é a nova atualização do Minecraft. Olha, que bonitinho. Até que esse rato não é tão nojento assim, né? Ele é muito fofinho. Ratinho, toma aqui um pouquinho de carne. Você me deu um machado de diamante. Olha, ele pegou mesmo! Ele está com a carne na boca. Que bonitinho! Olha, ele está comendo a carne. Tá, mas eu não posso perder tempo e eu tenho que ir para a minha jornada, que é zerar o Minecraft. Opa, o que é isso? Tem uma coisa ali na frente. Eu acho que é uma vila. O Carninhos está achando que eu sou um rato mesmo. Quer dizer, aqui é um rato de verdade, mas no Minecraft nem tem rato. Isso aqui é um mod. E o Carninhos encontrou uma vila. Olha, ele já está indo lá na frente. Eita, é uma vila bem grande. Espera, eu posso voar. Afinal de contas, eu estou no criativo. Eu vou aproveitar e eu vou colocar alguns itens a mais nessa vila. Se eu der comida para o Carninhos, é perigoso ele ficar conosco. Porque, afinal de contas, eu sou um rato. Então, eu vou colocar aqui bastante carne dentro desse baú. Agora, o Carninhos não vai passar fome. E eu peguei bastante trigo. E com isso, eu posso fazer muitos pãozinhos. Ah, eu já estou morrendo de fome. Aí, eu fiz aqui 32 pão. E essa vila aqui parece ser muito boa. Tem até um arongolim. Será que tem coisa nessas casinhas? Deixa eu ver, não tem nada. Eu já peguei a caminha para poder dormir. Nessa outra casa aqui também não tem nada. E nessa aqui, também não tem nada. Já nessa aqui tem um baúzinho. Deixa eu ver. O que é isso? Um pack de carne. Como assim? E ela já está toda assada. É a primeira vez que eu encontro isso no Minecraft. Isso aqui é melhor que pão. Cadê aquele ratinho? Eu vou dar esses pão para o ratinho, então. Ratinho! Ratinho! Cadê ele? Ah, eu acho que ele sumiu. Ele foi embora. Eu achei que ia ter um amiguinho para jogar Minecraft comigo. Ah, eu acho que ele está ali. Deixa eu ver. Será que é ele mesmo? Oi, ratinho. Tudo bom? Eu achei que você tinha se perdido. Toma aqui um pouquinho de pão. Olha, ele está comendo pãozinho. Que legal. Ratinho, venha comigo. Vamos zerar o Minecraft juntos. Ah, ele sortou partícula. Coraçãozinho. Eu acho que ele aceitou. Eu acho que ele aceitou. Ah, o carnizor é muito burrinho. Eu posso ser qualquer animal no Minecraft que ele nunca vai desconfiar. Eu vou ajudar ele a zerar o Minecraft. Deixa eu ver como que eu posso ajudar. Já sei. Eu preciso achar uma caverna. Deixa eu ver. Ah, tem um oceano muito grande aqui na frente. Preciso achar uma caverna para a gente poder catar bastante diamante. Pronto. Já achei. Agora o meu dever é levar o Carlinhos para cá. Eita, tem que ter um Creeper. Eu preciso proteger ele. Eu vou pegar essas bolinhas de neve e vou ficar atacando no Carlinhos. Aqui, Carlinhos. Olha para mim. Olha para mim. Ah, eu sou muito pequenininho. O que está me acertando bola de neve? Ah, é o ratinho? O que foi, ratinho? Você quer brincar agora? Ué, o que você quer fazer? Ué, para mim te seguir? Onde você está me levando? Espera aí que eu não sou tão rápido como você. Ah, a caverna. Tem que ter um Creeper. Eu vou bater nesse Creeper. Vai para lá, Creeper. Vai, vai. Ai, acho que ele acabou explodindo. Olha a caverna bem grandona. Pena que eu não tenho uma picadinha muito boa, mas eu acho que eu consigo minerar assim mesmo. Primeiramente, tem que pegar pedra para poder fazer uma picadinha melhor. Nossa, eu vou pegar aqui uma picadinha de diamante e eu vou ajudar o Carlinhos minerar o diamante. Vai ser muito engraçado ele ver um rato minerando. É, mas aqui não tem diamante. Eu acho que eu vou ter que colocar alguns diamantes falsos aqui. Beleza, o Carlinhos está lá do outro lado. Eu vou colocar aqui diamante. Vamos colocar um monte. Agora o Carlinhos chegar aqui, ele vai ver eu minerando. Aê, fiz aqui algumas picadinhas de pedra e agora é só a gente minerar e tentar achar muitos diamantes. Olha isso. O que é isso? Ratinho, você está minerando diamante? Como assim? Me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. Eu nunca vi um rato minerando. Ai, me drogou sete diamantes. Ele está me ajudando a minerar. Olha isso, ele me deu 14 diamantes. Eu posso fazer uma picadinha melhor para mim então. Fiz que é uma picadinha nova, eu também posso fazer um machado. Uma machada eu já tenho. Vou fazer então aqui uma espada. O que está me empurrando? Calma, calma ratinho. Cadê você? Calma, eu já vou te ajudar a minerar. Estou usando aqui ferramentas novas. Vou fazer aqui uma espada, vai que aparece um creeper. Agora eu estou no criativo novamente. Eu vou dar um pack de diamante para o Carlinhos. Pode fazer uma armadura completa de diamante. O que? Um pack de diamante? Onde que surgiu isso? O que me drogou? Ratinho, é muito legal jogar uma ligagem com você. Você está me ajudando muito. Você já me deu muito diamante. Agora eu posso usar uma armadura completa. Eu nunca vi gente tão bobinha igual o Carlinhos. Ele acredita em tudo. Inclusive, se você chegou até esse pedaço do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Assim eu vou conseguir fazer mais trollagem com o Carlinhos. Ele é muito burrinho. Olha minha armadura. Agora sim podemos minerar. Na verdade, eu nem preciso minerar mais. Já tenho muito diamante. Agora eu poderia ir para o Nether. Ratinho, me ajuda a conseguir obsidian para nós podermos ir para o Nether. Conseguir bastante item e zerar o Minecraft. Agora o Carlinhos precisa ir para o Nether, é verdade. Eita, já está de noite. Eu preciso proteger ele. Ah, já está de noite. Eu preciso dormir. Amanhã eu preciso atrás de lava para poder fazer obsidian e depois um portal. Ainda bem que eu tenho a minha caminha. Eu vou colocar dentro de casa. Está cheio de bicho aqui na vila. O Carlinhos vai acabar morrendo. Vai para lá, Creeper. Sai daqui da vila. Sai, 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 sai. Eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou criar um portal do Nether aqui na vila. O Carlinhos vai achar muito estranho. Olha, está cheio de aldeões ali, ó. Ah, eles estão presos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um portal do Nether, inclusive aqui dentro, que deu o Carlinhos vai achar que foi os Villards. Prontinho, eu criei o portal. Agora eu vou tentar acender a hora que ele estiver olhando, porque eu sou um ratinho muito especial. Aê, bom dia. Meu bom dia. E hoje é dia de ir para o Nether. O que é ali? Espera aí, é o Bizzidia. É um portal. Olha, eu acho que foi os Villards que construíram. Que legal. Então eu já posso usar. Eu só tenho que ter um isqueiro. Espera aí, deixa eu ver se está tudo certo. Olha, é um portal mesmo. Olha, o ratinho está ali. Ele acertou o portal, ratinho. O que é isso? Olha lá, o ratinho foi para o Nether. Espera, ratinho. Eu vou junto. Chega um isqueiro do Nether e agora eu preciso ir atrás de uma fortaleza. Ratinho, me ajuda. Me ajuda a achar a fortaleza. Eu tenho que conseguir. Fora de Blaze. Eu acho que esse Nether aqui é muito grande. Ai, tem pouco vida atrás de mim. Está correndo. O ratinho está me ajudando. O ratinho está me ajudando. Vou ser correndo. Vou ser correndo. Vamos fora. Está vindo mais. Está vindo mais. Eu estou com pouca vida. Eu estou com pouca vida. Me ajuda, ratinho. Nossa, o rato conseguiu me ajudar matando os porquinhos. Quase que eu morri. Agora, precisamos achar a fortaleza. Olha, esse bioma aqui. Ai, tem um porcão aqui. Pera, sai para lá, porco. Esse bioma aqui spawna muito o Enderman. Eu preciso de bastante Enderpeel para conseguir bastante pera do End. E abrir o portal. Já vou caçar aqui alguns Enderman. O pior que é verdade, nesse bioma que nasce bastante Enderman, eu vou pegar aqui no criativo bastante ovo e eu vou spawnar bastante Enderman por aqui. Aí o Kainz vai achar que está nascendo naturalmente. Olha aí, já tem aqui normal mesmo. Já conseguiu o Enderpeel. Opa, tem mais um Enderman. Eu espalhei um monte. O Kainz vai achar bem estranho esse monte de Enderman. Ou não, o Kainz é bem burrinho. Pelo Enderpeel. Nossa, que tanto de Enderman. Que isso? Esse bioma aqui é muito bom para spawnar Enderman. Olha lá, o ratinho está batendo nos Enderman também. Aí. Nossa, olha. Esse ratinho é muito forte. Olha o ratinho me trocando Enderpeel. Que isso? Já estou com muito Enderpeel. Nossa, esse ratinho está melhor que o Deiratinho jogando comigo. Eu acabei de entrar um monte de Enderpeel, Carlinhos. Porém, ainda vai faltar. Pode ir Blaze. Fortaleza do Nether. Preciso dar um jeito de conseguir levar o Carlinhos para uma Fortaleza do Nether. Olha que eu encontrei a Fortaleza. Isso que é muito bom. Ratinho, vamos conseguir bastante pó de Blaze. Vem, 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 vem. Temos que achar o Spawner. Ratinho, me segue. Não vai se perder. Ai, tem um Blaze atrás de você. Pera, 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 pera. Ah, tem um Spawner aqui. Tem um Spawner. O ratinho está me ajudando. Nossa, o tanto de Blaze. Aê, já conseguiu a Blaze Rod. Agora só junt... Opa, o ratinho me dropou mais aqui. Nossa, que bom. É só esperar agora juntar bastante Blaze. Aí eu posso fazer aqui, ó. Pode Blaze e juntar com Underpill e fazer o olho do fim. Ai, tem mais Blaze aqui. Ainda bem que eu estou ajudando o Carlinhos, porque mesmo comigo no criativo ele está quase morrendo. Aí, já fisquei bastante olho do fim. E assim eu consigo achar o portal do fim e zerar o Minecraft. Tudo graças ao ratinho. Já estou com mais oito. Só mais um pouquinho de Blaze. Deixa eu comer minha comidinha. Ó, ratinho saindo partícula. Obrigado, ratinho. Você joga melhor que o deletinho. Ele nem sabe que sou eu mesmo. Grita, nasceu muito Blaze. Ajuda, ajuda o Carlinhos. Eu vou dropar um pack de Blaze para o Carlinhos para ele poder ir embora daqui logo. Está muito perigoso. Eita, que isso? Um pack de Blaze? Ué, o Spawner foi quebrado? Acho que foi o ratinho que quebrou. Tá, eu acho que com isso aqui eu já posso voltar embora e completar o portal do fim. Aí, ó, já tem aqui 15 horas do fim. Eu vou embora, eu vou embora. Cadê o nosso portal? Vem, ratinho, me segue. Aí, chegamos. Já está de noite. Deixa eu pegar minha caminha e dormir aqui mesmo. Vem, ratinho, dorme comigo. Ah, o ratinho está dormindo junto comigo. Aê, novo dia. Dá licença, Villards. Cagou, preciso achar o portal do fim. E vamos ver onde que ela está indo. Está indo para lá, ó. Então, significa que o portal do fim fica para essa direção. Eu acho que eu vou ter que fazer um barquinho. Ué, já tem um barquinho aqui? O que é isso? O ratinho já está junto ali no barco? Pera aí, deixa eu montar no barquinho. Ah, pera aí. Nossa, eu estou controlando o barco. Acho que é o ratinho. Ele está nadando aqui, ó, empurrando o barco. Que isso? Olha, ele está fazendo zague-zague. Calma, calma, ratinho. Calma. Ele está empurrando o barco com a cabeça dele. O Carlinhos é muito burro. Eu estou conseguindo arrastar o barco. Eu nem sabia que esse rato tinha esse poder. Eu posso tacar aqui o olho do fim. Ó, é só ir para frente. É só ir para frente. É mais ou menos por aqui o portal do fim. Chegamos, ratinho. Chegamos. Olha aqui embaixo a Stronghold. Que isso? Nunca tinha visto isso também no Minecraft. Nossa, essa Stronghold está muito bugada. Olha isso. Ela está saindo para fora do oceano. Olha. Tem traços aqui, ó. Deixa eu acabar isso aqui. Tá, conseguimos entrar na Stronghold. Já tem aqui bastante pauzinho. Só que eu quero achar aqui o portal. Aí, como a Stronghold está debaixo da água. Ela está toda imundada. Só espero que o portal não esteja imundado. Achei o portal. Pera, pera. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Aí. Aí. Meu Deus, está spawnando muita traça. Cadê meu ratinho? Cadê meu ratinho para me ajudar? Ó, ratinho. Me ajuda, me ajuda. Aí, acabou. Agora a gente pode acender aqui o portal. E já tem aqui algumas pérolas. Vamos colocar aqui. E conseguimos. Ratinho, agora vamos zerar o Minecraft derrotando o dragão do fim. No 3, a gente pulou no portal. Um, dois, três. Cadê meu ratinho? Aí, ele está aqui. Ele está aqui comigo. Agora vamos cavar aqui, ó. E sair lá para matar o dragão. Aí, estamos aqui no D&D. Agora precisamos destruir todo o cristal do dragão. Ai, meu Deus. Como que eu vou fazer isso? Eu acho que eu tenho um underpill. Eu consigo tacar um underpill ali. Vai, vai. Ai, não. Eu caí. Nossa, o Carnes vai acabar morrendo desse jeito. Ele é muito burro. Eu vou aproveitar. Eu vou entrar no criativo. E eu vou destruir bastante desses totens. O ratinho está ali em cima. Cuidado, ratinho. Vai explodir. Sai daí. Nossa, ele caiu. Tá, mas eu acho que ele está bem. Ele está destruindo os totens para mim. Vai, ratinho. Destrói os totens que eu derroto o dragão. Olha o ratinho escalando a parede. Eu nunca vi isso. Olha, se bem que os ratos escalam mesmo as paredes. Olha lá. Ele está destruindo tudo. Eu só não espero que ele se machuque. Cuidado, ratinho. Cuidado. O dragão vai descer. Essa é a minha hora. Essa é a minha hora. Baixa no dragão. Ai, está me batendo. Vai, baixa no dragão. Estou conseguindo, estou conseguindo. Essa é a hora, essa é a hora. Ai, está me dando muito dano. É tudo agora. Aí, conseguimos. Nossa, olha isso. Conseguimos. Deutamos o dragão. Tudo graças ao meu novo amigo ratinho. Ratinho, muito obrigado. Foi muito legal jogar com você. Eu achei que você era bem nojento. Mas na verdade você é muito legal. Ai, eu acho que ele também adorou jogar comigo. Agora eu vou voltar, seu deratinho. Vamos ver a reação do Carlinhos. Que isso? O ratinho está se transformando no... Delete. Carlinhos, era eu esse tempo todo. Como assim? Foi eu. Eu virei um ratinho para te ajudar, Carlinhos. Estava brincando. Eu adoro jogar com você. Deratinho, você quer o ratinho esse tempo todo. Sim, eu estava te trolando. Aí eu te ajudei a zerar o Minecraft. Não era isso que você queria fazer? Era exatamente isso, Deratinho. Então era você que estava me ajudando, dropando Underpill, dropando um Blaze. Foi você que também deu os diamantes também? Carlinhos, foi eu que fiz tudo. Eu te ajudei a zerar o Minecraft. Ah, Deratinho, só você mesmo, viu? Vamos, a gente tem muita coisa para fazer no mundo ainda.